Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Sérgio da Costa Júnior, sou formado em agroecologia aqui pelo Instituto Federal de Brasília. Estamos com a parceria com tecnologias para reaproveitamento de resíduos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Bokashi e o Bokashi em si ele é um composto, onde se mistura materiais de origem, tanto animal como vegetal, com alguns macro e micro minerais. Então pessoal, existem várias receitas que podem ser utilizadas de Bokashi e a que a gente vai utilizar hoje é essa receita, que praticamente são 200 kg de materiais, onde 100 kg desse material é de composto, 10 kg de terra, 30 kg de farelo de oleaginosas, 40 kg de esterco bovino, 10 kg de fosfatos naturais, 6 kg de farelos de cereais, 3,4 kg de cinzas e 0,8 litros de EN. E esse EN, lembrando que ele vai ser diluído em água e essa água vai dar o ponto do Bokashi. A gente pode utilizar farelos de oleaginosas, milho, trigo, torta de mamona, farelos também de origem animal, como farelos de ossos, peixes e outros farelos que a gente pode encontrar nessa área. Alguns minerais a gente pode acrescentar como cálcio, fosfatos em si, como iorim, para enriquecer todo esse composto que a gente vai fabricar. E temos o EN, que a gente costuma utilizar e diluir em água para, de certa forma, trazer a questão biológica para a decomposição desse material e fortalecimento também nutricional do Bokashi. Então, o primeiro método é a separação do material, separação, pesagem. O segundo passo é a gente separar o material sólido do material líquido. Posteriormente, o material líquido a gente costuma diluir 500 ml de EN para 100 kg de material seco. A cada 100 kg de material seco, a gente dilui em água 500 ml de EN. E tem algumas observações. O Bokashi, ele fica pronto em 7 dias. Beleza? Então, no segundo dia, a gente já pode fazer a primeira revira do material. Após incorporar e misturar todos os produtos, no segundo dia se inicia a revira. Lembrando que, do primeiro ao quinto dia, a gente cobre o material. E essa cobertura pode ficar até o quarto ou quinto dia. No sétimo dia, a gente vai diminuir a altura desse material. Ou seja, a gente vai espalhar mais esse material no quinto dia. E para o quê? Para acelerar o processo de secagem do produto e torná-lo para uso mais rápido. Então, para a fabricação do Bokashi, a gente vai utilizar alguns materiais. Nós utilizamos uma balança para aferição do peso. Nós temos um medidor para a parte líquida, para medir a quantidade de EN que a gente vai utilizar na solução. Aqui, a gente utilizou sacos de estopa para separar os materiais, tantos compostos, para facilitar na pesagem. Alguns baldes, né? Que a gente utilizou para pesar a terra, as cinzas e um restante de material de farela de oleaginosas. A água que a gente vai utilizar no composto, a gente utiliza alguns regadores para auxiliar no processo. E a lona que vai auxiliar para cobrir posteriormente. Beleza? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O ponto da massa é um ponto em que, só em questão de observação, é um ponto em que a água não pode escorrer pela mão. Então, a gente vai umedecer esse composto do bocacho até um ponto em que fique úmido e que não escorra pela mão. A quantidade de água vai estar relacionada ao ponto do bocacho. Então, no caso aqui, a gente está utilizando cerca de cinco regadores de água, podendo variar para mais ou para menos. Então, o que vai determinar é o ponto. Na hora que chegar o ponto, eu mostro para vocês. Beleza? O ponto é esse, ó. O ponto é esse. Se quiser molhar mais um pouquinho, pode também. Mas, é um ponto em que a gente aperte e não dê chorume. Mas que fique úmido e forme um pouquinho de agregado. Tá bom? Essa é a observação. Então, pessoal, esse é o ponto do bocacho, na questão de umidade. Foram utilizados oito regadores de agregado. Agora, a gente vai cobrir o material com a lona. Tá bom? Com sete dias, o material está pronto. Bom, pessoal, eu sou a Patrícia, sou responsável pela UEP de Agroecologia. E essa prática de hoje, então, foi feita pelos alunos do curso Técnica Agropecuária Subsequente, que são nossos estagiários aqui na UEP nesse período. O Edinaldo, que foi o nosso cinegrafista. A Deidiane e Edivânia, que nos ajudaram na organização toda. E pelo nosso ex-aluno, a Grécia do curso de Tecnologia em Agroecologia, Sérgio. E a gente agradece a todos eles. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado.